Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se fizer a você mesmo a pergunta, como posso me libertar do conflito? Está criando outro problema e por consequente aumentando o conflito, ao passo que se o perceber simplesmente como um fato, se o ver como visse um objeto concreto, clara e diretamente, compreenderá então a essência, a verdade de uma vida inteira isenta de conflito. Em outras palavras, estamos sempre a comparar o que somos com o que deveríamos ser. O deveria ser é uma projeção do que pensamos que deveríamos ser. A contradição existe quando há comparação, não só com alguma coisa ou pessoa, mas também com o que ontem éramos, e por consequente há conflito entre o que foi e o que é. Só existe o que é quando não há separação de espécie alguma. E viver com o que é, é viver em paz. Pode aplicar então toda a sua atenção, sem distinção alguma, ao que existe dentro de você mesmo. Desespero, malevolência, brutalidade, medo, ansiedade, solidão, e viver com isso completamente. Não há então contradição e por consequente não há conflito. Mas estamos continuamente a compararmos com os que são mais inteligentes, ou os mais ricos, os mais intelectuais, mais afetuosos, mais famosos, mais isto e mais aquilo, ou mais, tem um importantíssimo papel em nossas vidas. Essa medição de nós mesmos com alguma coisa ou pessoa é uma das principais causas do conflito. Ora, por que é que existe comparação? Por que você se compara com outro? Essa comparação te foi ensinada desde a infância. Em toda escola, A é comparada com B, e A destrói a si próprio a fim de igualar-se a B. Quando não se faz comparação alguma, quando não há um ideal, nem oposto, nem fator de dualidade, quando não há mais luta para ser diferente do que você é, o que aconteceu à sua mente? Sua mente deixou de criar o oposto e se tornou altamente inteligente e sensível, capaz de extraordinária percepção, porquanto todo esforço é dissipação de paixão, a paixão que é a energia vital, e nada se pode fazer sem paixão. Se não se compare com outra pessoa, se você não se compara com outra pessoa, você é o que é. Pela comparação, espera envolver, tornar-se mais inteligente, mais belo, mas como conseguirá? O fato é o que é. E quando compara, está fragmentando o fato. O que é desperdício de energia. O ver o que na realidade é, sem comparação, te dá uma tremenda energia para olhar. Quando você puder olhar sem comparação, já transcendeu a comparação, e isso não significa que a mente se estagna no contentamento. Vemos então, em essência, como a mente desperdiça a energia que é tão necessária para se compreender a totalidade da vida. Não desejo saber com quem estou em conflito. Não desejo conhecer os conflitos periféricos de minha existência. O que desejo saber é por que razão existe o conflito. Ao fazer a mim mesmo essa pergunta, percebo uma questão fundamental, que nada tem em comum com os conflitos periféricos e suas soluções. Estou interessado no problema central, e vejo, talvez você também o veja, que a própria natureza do desejo, se não for devidamente compreendida, levará inevitavelmente ao conflito. O desejo está sempre em contradição. Desejo coisas contraditórias. Não estou dizendo que devo destruir, reprimir, controlar ou sublimar o desejo. Estou vendo simplesmente que o desejo em si é contraditório. Não é o objeto do desejo, mas a sua verdadeira natureza, que é contraditória. Tenho de compreender a natureza do desejo antes de poder compreender o conflito. Em nós mesmos nos vemos num estado de contradição. E esse estado de contradição é criado pelo desejo. Sendo o desejo a busca de prazer e o evitar a dor que já conhecemos, assim vemos o desejo como a raiz de toda contradição. Desejando uma coisa e, ao mesmo tempo, não a desejando. Uma atividade dual. Quando fazemos uma coisa agradável, não há esforço algum. Mas o prazer traz a dor e vem em seguida a luta para evitar a dor. Mais uma maneira de dissipar energia. Por que é que existe dualidade? Há de certo dualidade na natureza. Homem, mulher, luz e sombra, noite e dia. Mas, interiormente e psicologicamente, por que temos a dualidade? Por favor, pense nisso de maneira completa, junto comigo. Tende a exercer sua vontade para descobrir as coisas. Minhas palavras são simplesmente um espelho em que você está olhando. Por que temos essa dualidade psicológica? É porque fomos educados para comparar sempre o que é com o que deveria ser? Fomos condicionados para discriminar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é moral e o que é imoral. Terá surgido essa dualidade porque acreditamos que se pensarmos no oposto da violência, no oposto da inveja, do ciúme, da mediocridade, isso nos ajudará a libertarmos dessas coisas? Servimos-nos do oposto como de uma alavanca para nos livrarmos do que é? Ou trata-se de uma fuga à realidade? Será que você se serve do oposto como meio de evitar o que é por não saber o que fazer com ele? Ou você foi ensinado por milhares de anos de propaganda que deve ter um ideal, o oposto do que é, para poder enfrentar o presente? Quando tem um ideal, crê que ele te ajudará a libertar-se do que é? O que, entretanto, nunca acontece, pois pregar a não-violência até o fim da sua vida e em todo esse tempo estar semeando os germes da violência. Tem um conceito do que deveria ser, de como deve agir, e o fato é que está sempre atuando de maneira completamente diferente. Vê-se, pois, que os princípios levam inevitavelmente à hipocrisia e a uma vida desonesta. É o ideal que cria o oposto de o que é. Assim, se souber ficar com o que é, o oposto se tornará desnecessário. O procurar tornar-se igual ao outro ou igual ao seu ideal é uma das principais causas de contradição, de confusão e de conflito. A mente que está confusa, não importa o que faça, em qualquer nível que deseja, permanecerá confusa. Vejo isso muito claramente. Vejo com tanta clareza como vejo um perigo físico imediato. O que acontece, então? Deixo de agir em termos de confusão. Por conseguinte, a inação é ação completa. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal.